Olá povo de Igarapéaçu, acharam que eu ia embora sem me despedir de vocês de forma alguma. Também essa mensagem não é uma despedida de forma alguma, porque vocês sempre estarão em meu coração. E com certeza vou retornar muitas e muitas vezes aqui. Eu amo essa cidade, eu amo meu povo e minhas ovelhas, e quero fazer essa homenagem para vocês. Meus agradecimentos ao povo de Igarapéaçu. Nessa terra abençoada, com sua simplicidade, encontrei alegria, dores, vitórias, grandes conquistas, restaurações. Mas o que encontrei verdadeiramente, a fé pura. E vocês me mostraram essa grandeza de viver a fé, descobrindo Deus na ternura da vida. Diferente dos livros de teologia e demais disciplinas deste curso de formação. Sempre desejei no meu coração fazer missão. Missão de encontro. Missão de assumir o Cristo real e humano. Para descobrir no próximo o Cristo místico. Hoje posso dizer que é Cristo que vive em mim. E vocês revelaram isso para mim. Sigo uma nova missão. E a missão de vocês é mostrar a todos. Que cada um é digno de misericórdia. Às vezes, queremos guardar lembranças tristes. Isso não faz bem para nossa alma. Guardemos o que é bom e agradável. A todos da cidade. A todas as religiões. Autoridades. Meu singelo obrigado. Todos se tornaram minhas ovelhas. Estarei em oração por vocês. Sejam felizes. É isso que importa. Busquemos Deus. E continuem sendo um povo afetuoso. Como sempre falo. Deus ama aqueles que ninguém quer. Por isso, se um dia não se sentirem amados. Saibam que Deus os ama com muito, muito amor. Que doou o seu filho, que é amor. Para revelar a todos o seu verdadeiro amor. E eu os amo. Pois vocês fazem parte da minha vida. Da minha história. E como sempre proclamo com alegria. Viva São Sebastião. Viva Igarapé Açú. Viva o Pará. Fraternalmente, Padre Fabiano de Souza Pereira, missionário da Arquidiocese de São Paulo. Amo vocês. Eem Inscreva-se no canal.